A gente parou para entender aonde no mundo que se estudava a primeira infância. E foi justamente em Harvard que tem esse estudo da primeira infância, acompanhamento de uma geração há 40 anos, para justamente ver que impacto teve essa primeira infância hoje na vida adulta. Então, é um celeiro científico mesmo, que traz muito norte, trouxe muito norte para as nossas ações. Esse intercâmbio científico que a gente tem dentro da casa, todas as universidades que temos aqui no nosso estado. Então, esse intercâmbio científico de trazer professores e pesquisadores de lá para estudar também a primeira infância, numa realidade como a nossa brasileira, bem diferente da realidade de lá, foi fundamental para alicerçar o que a gente faz hoje. A gente foi uma troca mesmo, de que teorias, que subsídios podem ser utilizados para agir com aquelas famílias. E aí Obrigado.